Sabe aquela velha história de que ler é chato, que o livro é uma coisa antiga e ultrapassada? Aqui não rola disso não. Estou na Bienal do Livro 2016 e grande parte do pessoal aqui ama uma boa leitura. Na Bienal do Livro você encontra os seus autores favoritos, pede um autógrafo, tira uma foto e ainda conhece os escritores novos que estão surgindo no cenário da literatura. Essa velha história de que ler é coisa de nerd está no passado. Quarta capa começa agora. A obra informa não só sobre temas de abrangência geral, como mito e realidades, mas também sobre ações especiais. Oficinas, bate-papo com os autores, café literário. A Bienal tem diversão para todos os gostos. Mas apesar do público vasto, adivinha quem é a maioria aqui? Acertou quem disse? Os jovens. Mas e então? Os jovens estão lendo mais ou menos hoje em dia? Aproximadamente 49% das pessoas leem mais hoje do que em 2007, quando esse número era de 40%. Os livros preferidos dos leitores são a Bíblia, seguido de livros didáticos, romances, livros religiosos, contos e literatura infantil. No contexto dos incentivadores da leitura, os professores passaram do segundo para o primeiro lugar, ultrapassando a indicação das mães como responsáveis por despertar o interesse dos filhos pela leitura. A região brasileira com melhor média de livros lidos é a Centro-Oeste, com 2,12 exemplares por ano. E quando o assunto são os estudantes, o nível chega a 3,41 exemplares lidos só nos últimos três meses. A pesquisa ainda apontou que é maior o índice de leitoras no país, com 53%, enquanto o sexo masculino representa 43%. É, realmente as garotas são a maioria por aqui. Eu gosto da variedade de livros que tem e que você tem a oportunidade de conversar com os autores também, conhecer o porquê da história dos livros. Isso é bastante interessante. Eu acho que é muito importante, assim, para estimular a leitura, para aumentar o vocabulário dos jovens e também para, assim, favorecer as pessoas, sabe? Deixar as pessoas mais curtas. Eu acho muito legal, acho que é um acesso à cultura, que todo mundo devia ter esse acesso, sabe? Então, tipo assim, eu acho que é essencial, sabe? Para incentivar a leitura, porque tem gente que fala, tipo, ai, nossa, é chato o livro, odeio o livro, não gosto de ler. Mas, na verdade, é muito legal, sabe? Porque você vai para outro mundo, você esquece todos os seus problemas, mas você entra no livro, você entra no personagem, não, é muito legal. Eu acho muito legal um evento como esse. A Bienal tem uma programação inteira voltada para a cultura nerd e para os jovens. E dezenas de autores que falam para esse público passam por aqui. As escritoras Paula Pimenta, Thalita Rebouças, Bruna Vieira e Babi Davete participaram dessa quinta edição da Bienal de Minas e trouxeram com elas uma legião de fãs. Eu gosto muito da Thalita, porque eu consigo identificar muito nos livros dela e eu leio, eu rio muito, assim, eu gosto muito dela. Eu gosto muito da Paula, porque foi um dos primeiros livros, assim, que eu li e o romance dela é muito fofo e eu adoro, tipo, os livros dela, é muito fofo. Eu gosto da Bruna porque, assim, eu acompanho ela desde muito tempo, desde o blog e aí quando ela começou a escrever os livros e tal, eu fiquei, tipo, eu li o livro, eu amei o livro e eu gosto dela, porque ela consegue pegar a nossa linguagem e escrever de coisas que a gente está precisando, sabe? E ela também gosta de moda, essas coisas que eu gosto muito, eu amo a Bruna. Eu gosto muito da Bruna porque eu acompanho ela há muito tempo, eu sigo ela em todas as redes sociais possíveis o dia inteiro e eu gosto muito dela, me identifico muito. Tudo que ela publica, eu sou a primeira a ver, a primeira a ler também. E as quatro escritoras bateram papo comigo falando sobre a literatura jovem e o lançamento do livro Um Ano Inesquecível. Meninas, vocês fizeram um livro A Oito Mãos, Um Ano Inesquecível, que fala dos anos da adolescência, né, dividido nas quatro estações do ano. Como que vocês se conheceram e como surgiu a ideia de escrever esse livro? A ideia foi da Autêntica, né, que chamou a gente, fez esse convite e a gente chamou, acho que as quatro gostaram de cara e as quatro se identificaram e a gente já se curtia. A Paulinha, a gente já era amiga, mas a Bruninha e a Babi, a gente só se amava de longe. Mas agora a gente se ama de verdade, assim, e a gente ri o tempo inteiro. E foi um livro, cada uma escreveu um conto, né, são contos independentes, os personagens não interagem com os outros. E eu acho que é isso que é muito legal. Eu acho que tem um pouquinho de cada uma de nós ali, a escrita de cada uma está bem representada. São quatro escritoras muito diferentes, quatro pessoas muito diferentes e gostos diferentes, então são quatro histórias completamente diferentes. Eu usei muita palavra diferente, mas é porque é verdade. É porque é verdade. Exatamente. Então isso foi muito bacana. Eu acho que talvez leva o leitor a quatro mundos completamente, sabe, assim, um muito diferente do outro mesmo. Eu acho que é basicamente o que elas falaram, assim, pra mim, quando a Lê, da editora, me ligou, eu fiquei super contente, porque eu sou muito fã de todas. Eu falei, vou lançar um livro com a Paula, com a Thalita, com a Babi. Eu fiquei super empolgada. Eu acho que eu tenho muito a aprender, mas eu fiquei muito orgulhosa desse conto, assim, porque eu usei tudo o que eu aprendi nos últimos livros, todas as técnicas de escrita e tal. E eu fiquei muito feliz com o resultado e com o feedback, porque agora a gente já pode falar dos comentários, dos e-mails que a gente tem recebido, e todos muito positivos, assim, né, é muito, muito legal. Bacana. É, eu acho que isso é importante falar que o livro, assim, a gente não escreveu, assim, juntas, né, cada uma de nós escreveu mesmo o seu conto independente. Só que o resultado foi tão harmônico, né, então, assim, a gente adorou. Os lançamentos foram a maior festa que a gente, como a Thalita disse, a gente já, eu já era amiga da Thalita, já conhecia as outras duas também, mas agora a gente ficou, assim, né, muito amigas mesmo. E o que existe de tão mágico na adolescência, na juventude, que a gente tanto quer falar e que as pessoas tanto querem ler? Eu acho que são os anos mais intensos da vida da gente. Na adolescência, nada é morno. Ou a gente ama ou a gente odeia, sabe? Então, é isso que é gostoso também, escrever para esse público. Porque, assim, né, elas abraçam o livro, sabe? É muito gostoso mesmo. Então, eu acho que é a fase mais gostosa da vida, assim. E a gente escrever para esse público é uma forma de reviver também. Então, é muito bom. A gente praticamente, né, nunca sai da adolescência. A gente está ali em contato diariamente com essa fase. Eu acredito que a adolescência é uma fase em que as pessoas, as meninas e meninos, estão começando a se entender. E aí é muito legal, porque às vezes ninguém entende, mas o personagem daquele livro entende. Então, acaba virando um amigo mesmo. Então, a gente não cria só personagens, a gente cria amigos, a gente cria pessoas que existem de verdade na cabeça desses adolescentes, sabe? Então, eu sei como leitora, quantas vezes um livro que eu li disse exatamente o que eu sentia e ninguém, nem uma amiga, nem minha mãe, nem meu pai. E o adolescente precisa ser compreendido, assim. Então, o nosso trabalho aqui é tentar entendê-lo e colocar nas nossas histórias, assim. Então, é por isso que eu acho tão mágico que você vê para o adolescente. Eu tenho um caso engraçado com algumas leitoras minhas que elas são gêmeas. E tinha um lançamento de um livro meu, era no mesmo dia do aniversário de 50 anos do pai delas. E elas não são daqui, elas são de uma cidade perto de BH. E elas falaram, pai, sinto muito, a gente vai no lançamento da Fala Pimenta. E foram. Eu falo, e se eu fosse o pai de vocês, eu nunca mais dava nem um livro meu para vocês. Vocês são exemplo para milhares de meninas. Isso muda um pouco na hora de escrever, na hora, nossa, eu estou tecendo um personagem, poxa, o que o pessoal vai pensar? O que esse personagem vai passar para o meu público? Como que é? Estou fazendo 16 anos de carreira, né? Então, assim, eu tenho leitor que nem existia quando eu comecei, né? Então, é muito legal, assim. Hoje vem uma menina de 18 que me lê desde 18. E ela chorava de um jeito. Eu tive o primeiro livro que aí eu, e eu, eu estou ficando velha, eu não sei, Paulinha, que a gente vai ficando velha, a gente não tem vontade de chorar, Jun. Porque antes eu chorava em casa. Agora eu estou com 41 e eu fico, para que eu estou chorando do bem, cara. Eu não estou conseguindo. Eu acho também que como autoras e tal, e como influenciadores, a gente tem, na verdade, um dever de expor coisas que esses adolescentes precisariam aprender de alguma forma e que talvez o mundo lá fora não esteja mostrando. Por exemplo, falar de preconceitos, falar de bullying, falar de amor próprio, sabe? Falar desse tipo de coisa dentro das histórias, de uma forma leve ou de uma forma natural, né? Que talvez acabe se tornando parte da vida desse jovem, sem que seja forçado dentro da vida dele. E que eu acho que faz parte também da nossa responsabilidade tentar mostrar esses valores, assim, para ele. Bom, e a gente tem vários tipos de literatura. Qual é o diferencial da literatura feita para jovens, assim? Eu acho que o jovem, como a vida do jovem é muito mágica, porque qualquer coisa pode acontecer e tem muito tempo pela frente, muitos sonhos e muitas coisas, a gente pode incluir muita magia dentro da vida dos personagens também. E eu gosto muito, eu leio literatura jovem para adolescente. Os livros que eu mais gosto de ler são esses livros que eu escrevo e que as meninas escrevem. Então, porque são livros mágicos, são livros que falam de épocas de muitas possibilidades. Eu acho que a gente deve escrever sobre aquilo que a gente gosta de ler. Eu sempre gostei de ler livros para jovens, para adolescentes, que eu acho que é aquilo, é uma forma de relembrar essa fase tão gostosa da vida. E eu não poderia encerrar essa conversa com as meninas sem presenteá-las com o meu livro. Agora eu saio do meu lugar de jornalista, passo para o meu lugar de escritor, quero presenteá-las com o meu primeiro livro, que eu escrevi aos 16 anos. E o Quarta Capa fica por aqui. Fique ligado nas nossas redes sociais e a gente se vê na próxima. Tchau! A obra informa não só sobre temas de abrangência geral, como mito e realidade, mas também sobre assuntos específicos. Fernando Pessoa, Guimarães Rosa